E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo de Escape from Tarkov E dessa vez estou aqui com o Fernando do canal Games & Puzzles E a aventura continua Então deixa o like aí no começo do vídeo Se não for inscrito no canal já se inscreve aí, beleza? E será que a gente vai conseguir escapar hoje, galera? Partiu, conferir, porque o bicho vai pegar Acho que foi o maior luxo que eu já achei até agora São as 5 caixas Só isso, só que é só item desconhecido E o Muscle Break aqui, ó, pra pistola Beleza Achou umas casas aqui Tô notindo essas casas aqui por enquanto Conhecido Ah não, achei, é munição de calibre 5 Que pra mim eu tô no meio de... Parece que de um pântano Tem algumas casas aqui, é uma vila na verdade Na parte de cima, na parte da floresta Ó, tem umas casas aqui na minha frente também, hein Cuidado pra você não me matar Olha aí mais ou menos pra floresta E vê se você consegue ver a fiação A fiação, a fiação tá à minha frente Então a gente tá no... Praticamente no mesmo local, no mesmo local, hein No mesmo... Eu tô desarmado Quadrante, beleza É uma zona de pântano Confere É, isso Opa, bomba Ouvi bomba Ouvi Tô ouvindo pássaros aqui onde eu tô, hein Pode parir, tá, Tripo Ah, eu tô vendo o... Você tava dentro de uma casa, acabou de sair? Não, eu tô dentro de uma casa Eu não tô aí, não Mas você tá paradão, então Deitado no chão Beleza É, levante e faça um movimento de... Andando dentro da casa aí É você mesmo, é você Tá aqui nessa casa Nossa, mano Sou eu aqui, hein Aqui Tem coisa aqui dentro pra pegar e eu não tenho mais espaço, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, eu também não tenho espaço, não Vamos embora? Vamos Agora é dar escape, né? É, vamos dar escape Sabe o caminho daqui? Sei Cadê eu sei? Vamos seguir a fiação Tá vendo a fiação ali, né? Doze horas Justamente de onde o tiro tava vindo Por isso que eu acho que a gente devia ir pro outro lado Mas o escape só dá em um lado só Vai pra frente, imperador Eu acompanho você Tá fazendo meia volta aí, olhando pra mim Positivo Tá vendo a esquerda ali nessas rochas, né? Geralmente eu gosto de ir por... Quando eu vejo lugar alto Eu gosto de ir por eles, entendeu? Porque se tiver Snipe, nós já pega Você, operador? Sua esquerda Aí, por esquerda Vamos, vamos Tem gente aqui Tem gente aqui Tiro Atrás de você Atrás de você O cara tá atrás de você Nesse muri aqui, ó Cerda, mano Cerda Te matou, né? Matou O cara não te matou Não sei como, meu Ele ia aparecer na tuas costas O cara tá atrás de você É, por... Pegue ele. Tem que lutear ele rápido aqui. Eu sabia que ele ia lutear seu corpo. Pelo menos ele trouxe mochila pra mim. O que me resta agora é correr pra dar o escape. Não quero ficar moscando aqui. Já que eu peguei alguns lute aqui, garantir o escape. O cara foi com muita sede ao pote lá no seu corpo. Só você, mano. Você, aí quando eu falei... Eu achei que era bote, velho. A gente tem que ficar bastante esperto, né? Porque... Vou dar uma descansada aqui pra recuperar o fôlego. Isso é muito essencial também. Tô acabando de chegar aqui no... Na extração com cautela porque pode ter camper por aqui. Com certeza. Como você chega aqui e que você vê um drone... Por acaso você vir no meio da pista... Você já tá perto da extração. É. Bom galera, a hora mais tensa é a hora do... De dar um escape. Achei mais uns corpos aqui. É essa hora que nós morre, mano. Que a curiosidade matou o gato. Hum. Uma caixa de flocos. De... Comida. Mais corpos. Isso aqui que é uma tentação, mano. Quando você acha corpos. E atenção mesmo. É a hora de dar escape hein galera. Opa, muito tiro, hein? Muitos tiro. Aqui onde eu to. Com atenção é a hora de dar escape, hein galera. Nossa, me feri bastante aqui no escape Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uhul, consegui Aí sim, mano, pelo menos vinguei a morte do Fernando O canal do Fernando tá aí na descrição do vídeo Deixa seu like Compartilha aí o vídeo, galera Pra me ajudar, se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda Então, salve aí, Fernando Salve aí, galera, valeu, até a próxima Às vezes uma vingança vale mais do que a morte do próprio Fernando, né, que o cara fez em cima Tamo junto, falou